Caixa. Gigante como só um banco com mais de 150 milhões de clientes pode ser. Um número tão grande que nem parece que no meio de tanta gente, a Caixa sempre tem um olhar para alguém especial. Você. É por você, trabalhador, que acorda todos os dias e não mede esforços para alcançar tudo o que deseja. É por você que recebe os benefícios sociais e que sonha com uma vida melhor e um país mais justo. É por você que tem direito à moradia digna e que está prestes a abrir a porta da sua casa própria. É por vocês, atletas e artistas, que precisam de mais apoio à cultura e incentiva os esportes. É por um país que acredita na união e reconstrução, com mais diversidade, inclusão, sustentabilidade e muitas, muitas novas oportunidades para os brasileiros. Caixa. É por você. É por um novo Brasil.